Toyota Hilux 2.5 Acabou de passar pela revisão brutal com baba de águia Olha essa grade dianteira aí, como é que ela ficou Depois da baba de águia Beleza? Olha o detalhe da fechadura aqui Lubrificado Olha o motor como é que tá limpinho E o mais interessante, esse cliente aqui tem história com a oficina Uma história interessante de honestidade e sinceridade Quer conhecer essa história? Quer saber como é que essa caminhonete chegou nesse ponto? Acompanha o serviço dela após a vinheta Música Música Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da águia automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Automecânica 4x4 Se eu não falei o 4x4, estou dizendo agora BDA 4x4 de bastidores da águia 4x4 Beleza? Então você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores de oficina especializada na manutenção das brutas do nosso Brasil Varo News E se você não é inscrito nesse canal, eu te considero que você não gosta de caminhonete É, porque se você gostar de caminhonete, você tem que ser inscrito nesse canal Não tem jeito Muito bem Olha o que nós temos aqui Hilux 2.5 Vocês sempre me perguntam se essa caminhonete é boa, é boa, é boa Olha essa aqui então O único dono Revisão brutal Certo? Eu acompanho essa caminhonete há alguns anos Eu vou contar uma história dela Mas antes, vamos dar uma olhada no carro O que vocês gostam de ver é caminhonete, não é isso? Vamos lá olhar então Uma caminhonete como essa, 2.5 Ninguém melhor do que ele mesmo Mr. Highland Um milionário aqui, moçada Deixa eu mostrar pra vocês, ó A quilometragem dela, 254 mil quilômetros rodados 2008, certo? 2008 2.5 Essa caminhonete aqui, a gente acompanha ela já tem mais de 10 anos Que a gente acompanha essa caminhonete Fazendo revisão, troca de óleo Essa aqui é a primeira vez, uma brutal, né Eugênio? Essa aqui é a primeira vez dessa dama de uma Que vai fazer bastante coisa, né? Então, moçada, aqui, ó É o rolamento de cardã, cruzetas Cardão de dianteiro Vamos lavar o motor aqui Uma lavagem técnica do motor Coifa, rolamento do cubo Coifa, rolamento do cubo Vale para o tanque? Não Óleo do motor e filtros, obviamente, né? Fazer aquela revisão mesmo nela, moçada Vocês estão vendo? Caminhonete da fazenda, trabalha firme no propósito Mas vocês conseguem, apesar dela estar, assim, trabalhada Como diz o amigo meu Ela é trabalhada Vocês estão vendo como ela tem Ela está, cada as coisas nos seus devidos lugares Vocês conseguem perceber como ela está Não é aquele carro bagunçado Tudo fora de lugar Tudo faltando as coisas Não, é tudo no seu devido lugar Ó, estourou essa bucha aqui Da válvula Vamos providenciar um Essa bucha aqui Milionário, aqui no suporte da válvula aqui Estourou a bucha, tá? Vamos fazer um aí, colocar um aí Providenciar uma para colocar aí Beleza? Então, moçada, vocês estão vendo? E olha que caminhonete original Como eu já mostrei para vocês Em vídeos de avaliação para compra Você olha por dentro da caminhonete aqui, ó Olha aí Você vê o assoalho aqui Essa parte interna da lata íntegra Certo? Sem amassado, sem remendo, sem nada Coloque o milionário falando Ó Tem um amassadinho retinho Você está vendo? A cinta Essa cinta aqui, ó Esta cinta É a cinta de segurança do Do cara, certo? Olha como é que ela está Íntegra Ela está Do jeito que sei de fábrica, eu diria Tem marca de pedra? Tem Claro, o carro ainda está de chão Mas você está vendo que a caminhonete está Com tudo no seu devido lugar? Caminhonete com 250 mil, moçada Andando em sinope Então, caminhonete Você vê a integridade estrutural dela E a gente fala para vocês O que é uma caminhonete bem cuidada, né? Nesses anos todos que ela está aqui com nós Como eu falei, uns 10 anos A caminhonete está aí, ó Olha lá, o menino chinês Vai fazer aquele talento ali Nos cardanos ali, ó Lavar o cardan Pintar, trocar rolamento Vocês estão vendo aqui? Ó, milionário Tem um parafuso solto aqui atrás Aqui, viu? Não sei se é problema na rosca Aqui, moçada Revisão é isso aí, ó Não sei se é problema na rosca Bom dia, pessoal Bom dia Tá vendo? Aqui está tranquilo, ó A gente vai passando, moçada Fazendo aquela revisão na caminhonete Olha aqui, ó Esse parafuso Como está originalzinho, moçada Original Caminhonete muito bem cuidada, tá? Muito bem cuidada Zelo... Está zelada Essa que é verdade Caminhonete está zelada Olha como está tudo original aqui Nessa parte de lata, moçada Vai olhar uma caminhonete para comprar Olha esses detalhes aqui, ó Tudo retinho, ó Nunca levou uma pancada aqui Nada Já peguei caminhonete, moçada Você olha aqui Está lisinho, pintadinho, bonitinho Você olha por dentro aqui Está até estufado de massa para dentro aqui Faltando pedaço É, faltando pedaço Não, tudo puxado Tudo... Tudo... Sabe quando você amassa e desamassa Um papel ou uma lata Então fica tudo torto Porque desamassado Então... Dessa maneira O estribo foi colocado, né? Que era o 2.5 Standard Na época não veio com estribo O cliente colocou esse estribo aí, ó Estribo, o famoso estribo helicóptero A gente chamava esse estribo aí Esse redondinho A gente vai na parte mecânica aqui Também Ó, gostei do câmbio, moçada Com 250 mil Está tranquilão Claro, já começou A... Está cansado Mas não está arrebentado Vai longe ainda Muito longe Então é isso que eu gosto Dessas caminhonetes, moçada Dessas Hilux Modéstia à parte Bem cuidado aqui Pela águia automecânica É por causa disso, ó Caminhonete com 250 mil Está íntegra Original Certo? Originalíssima E qual que é a história Que eu queria contar dela Para vocês Esse cliente aqui É cliente nosso Desde a época Lá da frente Quando a gente era lá na frente Um outro cliente Que é cliente Desde quando abriu a oficina Um senhor já São Sebastião Inclusive falecido E... Apresentou ele Para nós Para nós Beleza Ficamos Vamos fazer serviço E tal Mudamos para essa sede aqui Bem no comecinho Moçada Para essa sede Que a sede está com 11 11 para 12 anos Ou seja Esse acontecido Tem uns 11 11 a 12 anos atrás O milionário Estava aqui já Vocês sabem Ele vai confirmar Para nós essa história Aí ele fez um serviço E eu não estava aqui E não tinha secretária No dia Aí anotaram Naquela folha nossa Não nessa oeste aqui Daquela folha Ficha ali Aquela aqui Da prancheta Anotaram tudo Que foi feito No carro ali E escreveu assim Amigo da Railux Prata Foi ou foi milionário? Foi Até pegou Apenas agora O amigo Meu amigo Aí moçada Estão 12 anos Aí ele pegou E escreveu Amigo da Railux Prata E deixou lá 914 reais Aí ele falou O neto não está aí Eu passo depois aí E venho acertar com ele Beleza, beleza Eu cheguei E aí ele falou Seu amigo Fez esse serviço aí Falei Meu amigo? Que amigo? O amigo da Railux Prata Falei Nossa, Railux Prata É uma cor tão exclusiva Quase não tem Railux Prata Não, aquele seu amigo Qual amigo? Falei Gente, isso aí Abandona, né? Você pode Pode esquecer Já foi Perdemos Passou Eu acho que Nem cinco dias Menos de cinco dias Ele chegou Vem acertar minha nota aí Aí quando ele chegou Eu sabia quem ele era Falei Você não tem serviço aqui? Falei Não, tem um serviço aí 914 reais Falei Um amigo da Railux Prata Aí moçada Ele veio pagar Só pela palavra Pelo fio do bigode Aí eu até falei pra ele um dia Falei Sabe a Wikipédia Falei pro pessoal aqui contando Falei A Wikipédia No verbete Honestidade Tem uma foto do João lá João João Barbosa João Barbosa Neto O nome dele Inclusive Nós chamamos um outro de xará João Barbosa Neto Falei Lá no verbete Honestidade Tem uma foto do João Barbosa Neto lá Beleza moçada Aí a partir daí Relação de amizade mesmo Já vai Seus Bolha Não é 2008 Então 13 anos eu diria De amizade Por causa da Railux E por causa do O amigo da Railux Prata Então agora moçada Vamos fazer o que Vamos dar essa geral Claro Honra quem honra Cliente como esse Merece toda A toda a nossa Comprometimento Com a qualidade do serviço Vocês vão acompanhar Tudo que vai ser feito Agora aí Beleza Pionário já Você viu o menino chinês Já tirou os cardãs Já estão ali no lavador E vamos começar agora Desmontar Ela Vamos dar aquela desbulhada Geral Pra gente Fazer um Uma revisão Top Gun Na Railux aqui Do nosso cliente João Dá uma olhada Vamos fazer Serviço de cardãs Certo Cruzeta Rolamentos Olha só O talento Que antes moçada Dá essa lavada Deixa o produto agindo aí Lava bem lavado Vamos pintar os cardãs Trocar os cruzeiros Enfim Vamos dar aquele talento mesmo Pra ficar chique show Aqui O serviço do cardãs Protocolo agindo Se bem que esse aqui Vocês já conhecem Este é o protocolo ag Hilux do João Neto Meu amigo João Neto Olha aí moçada Coifa furada Tá vendo A coifa furou Certo Vamos desmontar Vamos desmontar aqui O semi-eixo Deixa eu ver Se eu consigo chegar Perto da coifa ali Olha aí Coifa furada Desmontar Vamos trocar a coifa Amortecedor Esse lado aqui Tá cansado Essas duas coifa furou Essa aqui Furou Tá vendo Aquela ali rasgou Essa aqui furou Certo Aqui no outro Amortecedor Olha aqui Estourou Esse amortecedor Estourou Então Essa Basicamente Você disse que Essa coifa também furou Rasgou Essa coifa aqui Então vamos trocar Fazer servir De coifa Semi-eixo Cardan Você viu ali O cardan Deixa eu baixar aqui Pra mostrar o motor Pra vocês Não tá com a capa Moçada Nossa tradicional Nossa tradicional Capa vermelha Por causa do Vamos lavar o motor Pra ele Tá Vamos dar um talendo Esse motor aí Nossa tradicional Capa vermelha Que vocês já conhecem Show de bola Olha aqui Moçada Então esse aqui Moçada É o motor Que a gente vai fazer O serviço No motor Vai corrigir Esse vazamento Aqui na tampa De válvulas Tá vendo Esse vazamento Tem que a gente corrigir E ele pediu Pra gente lavar o motor Então a gente vai fazer Uma Dar um talento Desse motor aqui A lavagem técnica De motor da Águia Vocês vão conhecer hoje Se eu não tinha feito Um vídeo desse Até então Então faremos Hoje pra vocês Beleza Lavagem técnica Desse motor Olhem bem Como ele está Agora Daqui a pouco Vocês vão ver Após a lavagem Raio 2.5 Ó Filtro de turbina Olha que interessante Aqui Moçada O fio de turbina Opa Prendeu aqui Esse cabo Do microfone Ó Fio de turbina Você está vazando Tá vendo Vamos trocar Esse fio de turbina Aí ó Bem baixinho Dele aí ó Trocar esse fio De turbina Vamos tirar Essa grade De fora Dar uma lavada Nele Acho que vou mandar Até pintela De preto Tirar fora Vamos ver se nós Pintela de preto Fazer um serviço Aqui moçada Top Gun Top Gun Toda vez que eu falo Top Gun O Henriquinho Perde a noção Das coisas Beleza moçada Então é isso aí Revisão Com lavagem técnica Do motor Enquanto isso Na sala de justiça E aqui Na sala de justiça Olha a categoria Do filho De Dona Salete Olha que categoria Moçada Olha como é que ele Coloca a cruzeta É muita sapiência Né menino chinês Aí conhece Moçada Filho de Dona Salete O menino mais chinês Do mundo inteiro Meu Deus do céu Que é isso aí Eu ensinei Olha o moçada Aqui Uma ele já colocou Novinha Aqui no cardan Certo Moçada Olha isso aqui Cruzeta Álbaros Deixa eu mostrar Cadê Vou pegar essa caixinha Que tá vazia Aqui ó Ó Álbaros Cruzetas Dana Excelente Moçada Não é boa É excelente Coloca essa marca aí Não tem erro Certo Ó o macarrãozinho ali Moçada Olha que beleza O vedador Amarelinho Característico da Cruzeta Álbaros E o serviço Fica bonito Né Olha aí Vocês viram o menino chinês Lavando os cardan Agora dá uma olhada Ele pintou os cardans Tá vendo Tá pintadinho Olha aí Ali vai colocar a trava Agora É muita Categoria com inteligência Filho de dona salete Olha aí Colocando a travinha Vem a travinha nova Nesse kit aqui Da Álbaros Vem a travinha nova Vem tudo As travinhas novas aqui Tá vendo As travas velhas ali As cruzetas velhas Aí também Então tá isso aí moçada Primeiro cardan Que já tava fazendo A revisão dele aqui Ó Cê sabe né Cardan tem que fazer Aqui na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Removendo Drenando né Drenando a água Do radiador Pra remover o radiador Olha aí moçada Aditivo Água aditivada Com certeza moçada Um motor desse aí Dura muito tempo né Então moçada Olha só que interessante aí ó Água aditivada Saindo Certo Vamos fazer aquela lavagem Que eu falei pra vocês No motor aqui Reservatório Vamos tirar fora Pra dar uma lavada nele Mas não precisa trocar Porque o aditivo na água né Aditivo na água Então moçada Vamos começar agora Desmontagem aqui Da parte da frente Do motor Tirar essa grade Tirar tudo A gente vai fazer uma lavagem Técnica aqui no motor Beleza Mas eu queria mostrar Esse detalhe Da água aditivada Aqui pra vocês ó Painel frontal Desmontado Veja aí A grade Dianteira desmontada Olha aqui Como é que é importante Esse protocolo Água moçada Olha o que tinha aqui atrás ó Você nem tava vendo né Nem o dono do carro Olha aí Isso aqui moçada Vai dando aquecimento No carro Vai atrapalhando Vai atrapalhando O arrefecimento O ar não passa Olha aí Certo Então vocês vão olhando aí ó Por dentro aqui ó O radiador já foi removido Certo Radiador removido Milionário já tá tirando grosso ali O famoso tirando grosso Olha o radiador aqui ó Radiador também ó Tá com toda essa Essas falhas aí ó Então ó Essa é a importância De você fazer uma remoção De radiador periódica E fazer uma troca moçada De aditivo Lavagem de radiador Colocar tudo novo Olha aí Certo Que é uma net que vai durar a vida inteira Moçada Vida inteira Eu vou falar pra vocês O pessoal sempre me pergunta dela Tá aí ó Hilux 2.5 250 mil quilômetros Essa aqui é a primeira revisão dela É a maior Claro Ela já fez várias revisões Moçada Ao longo do tempo De pastilha Óleo Filtro Essas coisas né Agora Uma revisão maior Essa aqui é a primeira Com 250 mil quilômetros rodados 250 E 8 É isso Deixa eu lembrar aqui Agora que eu lembro Eu falo toda hora né 254 686 Beleza Então é isso moçada Semente foi removido também Tá vendo Semente já tá removido Vamos lavar tudo Isso aí pra montar E ó Protocolo águia no motor Então é isso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha, moçada, que pronto. O serviço de lavagem do motor. Lavagem técnica na águia automecânica. Lavou aqui a frente. Aquela palha que vocês viram no começo aqui, ó. Devidamente removida. Dá uma olhada aqui. A travessa lavada. Lavada. A frente aqui dos faróis. E o motor agora. Olha aí o motor. Lembra a cor que tava antes? Então. Agora vamos desmontar. Ó, lavou tudo isso aqui, moçada, ó. Tirou o alojamento do filtro de ar. Lavou. Lavou o motor. Agora vamos remover a tampa de válvulas. Remover a tampa de válvulas. Lavar a tampa de válvulas separada ali com óleo diesel fora. Vocês vão ver quando ela voltar. Vão voltar mais ou menos assim, ó. Dessa cor pretinha aqui, ó. Já lavou. Depois toca de correr dentada, né? Então tá aqui, moçada. Show de bola, não é mesmo? Olha aí. Tira toda a sujeira. 100% moçada. Protocolo Águia de Lavagem de Motor. Lavou tudo. Bateu o produto. O produto agirou. Show de bola. Agora vamos fazer a revisão do motor, né? Que era essa... A tampa. Vou tirar a tampa fora. Aí esses encadidos aqui, ó. Vai ter uma intervenção mais profunda. Óleo diesel. Vocês vão ver quando a tampa voltar. Com a... Após o serviço de troca. Beleza? Bora lá então. Serviço de troca junta tampas de válvulas. Tampas não, né? Tampas de válvulas. Olha aí, moçada. A limpeza aí. Onde vai sentada junto ali. Motor tá bem lubrificado. Esse preto aí no vídeo é normal, tá gente? Aí é onde o óleo do motor funciona. Isso aí é desse jeito mesmo. Não tem acordo. O que importa é aqui, ó. Na lateral aqui, ó. Nessa lateral aqui, tá vendo? Essa lateral aqui, ó. Que vai por aqui. Por ali. Passa lá. Aqui que tem que tá limpinho. Que é onde vai ser instalada a junta nova. Olha o capricho do milionário aí. Olha a tampa aqui, ó. Olha como que essa tampa tá limpa. Aqui, ó. Aqui dentro é onde fica o motor. Então aqui tá tudo sujo de óleo. Olha aí o capricho que deu na tampa. Então vamos colocar a junta nova. Um silicone. Fazer aquele serviço. Aquele serviço top gun. Junta da tampa de válvulas instalada. Olha aí, moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Aproveitou, tirei esse tubo aqui, ó. Fora e lavou. Filtro de turbina. Novo no lugar. Trocado. DS. Olha a tampa de válvulas. Olha a limpeza dessas tampas de válvulas. Olha aí. Tudo lavadinho, encaixadinho. Olha aí os plugues do bico. Tudo higienizado. Junta nova no lugar. Olha lá. Que beleza, né? Que beleza, moçada. Olha aí. Tira fora, lava tudo, higieniza, monta no lugar. E agora, o que que é o interessante? Agora vai ficar o carro aqui. Ele vai ser entregue só amanhã, né? Então, vai ficar aqui. Vai secar bem essa cola pra gente... Pra gente... É... Vedar bem a tampa. É interessante ficar esse período aqui pra vedar bem essa tampa. Beleza? Olha aí, moçada. Hilux 2.5 de cliente antigo do canal... Da oficina. Cliente, como eu falei no início do vídeo... No verbete Honestidade na Wikipedia, tá? Foto lá. João Barbosa Neto. Exemplo de Honestidade. Beleza? Veio pagar a conta dele sem... Nem o nome dele tá na conta. Tá vendo, moçada? É assim. Mas não pode fazer essas coisas não, tá? Esse vídeo hoje não pode acontecer, não é uma empresa. Mas aconteceu com a pessoa certa. Vamos dizer isso, né? Revisão brutal! Da Hilux 2.5 do João Barbosa Neto. Meu xará. Olha aqui, moçada. Cubo novo no lugar. Certo? Cubo esse mancal completo aqui, ó. Toda essa peça aqui que vocês estão vendo. Todo esse cubo aqui, ó. Vocês viram que o milionário não tá lento aqui? Mostra aí, milionário. Olha lá, moçada. Tá com a estopa na mão. Passando ali no alojamento. Olha o talento. Vamos pegar lá, olha só. O que é que é isso, gente? Graxa branca ali. Olha lá, graxinha branca. Pra encaixar. Vai lavar o espelho. Protocolo águia, moçada. Olha o semi-eixo com as coifas novas. Olha como que tá aparecendo o semi-eixo, moçada. Parece peça nova, né? Olha só. Show de bola, né? Show de bola. A trava. O cubo. O cubo é essa peça aqui, ó. Esse cubo, eu já tenho um vídeo mostrando como é que troca ele. Esse vídeo aqui, ó. Tutorial como trocar cubo de Hilux, tá? A gente usa aqui, marca PFI. Excelente marca. Quem será que tá desse lado aqui? Quem? Quem? De quem é esse bracinho se movimentando aqui? Quem? Quem? Ele mesmo. Olha o talento do muso ali, moçada. Olha lá. Limpando a trezeta. Olha o semi-eixo aqui. Olha esse semi-eixo. Vocês lembram de manhã? As coifas furadas. Então, olha aqui, moçada. Protocolo Águia. Limpou. Lavou o semi-eixo. Pintou o semi-eixo. Coifa nova. Show de bola, né? Amortecedor novo. Mola lavada. Olha que beleza, moçada. Esse aí é o protocolo Águia de revisão. E o muso tem que tá aqui agarrado na orelha, né, muso? Vamos aí, né? É isso que eu chamo de um serviço top gun, né? Olha aí, moçada. Milionário lavou o espelho. Acabou de chegar com o espelho lavador. Olha aí. Espelho lavado. Protocolo Águia de revisão. Da onde a gente põe a mão. Todo serviço localizado. A gente lava o local do trabalho. Beleza? Radiador da Hilux do João. João Chará, vou chamar ele. Do João Melchará. Olha, após a lavagem do radiador, a gente chegou à conclusão que ele é original de fábrica ainda. Tá com 250.000 Kronos rodados. Ele tá naquele ponto que eu já falei pra vocês aqui várias vezes em vídeo. Que o radiador de Hilux, ele chega num momento da vida dele que ele vai se deteriorando, essa parte metálica, e começa a furar de maneira generalizada. E geralmente um sinal que isso está prestes a acontecer é o ressecamento da capa superior aqui, da caixa superior. Tá vendo como é que tá cinza isso aqui? Você tá vendo como é que tá bem claro em relação à cor original? Muito bem. E aqui embaixo, ó, tá encardido já de sujeira. E a colmeia tá toda amassada. Então quando chega nesse ponto, tá aqui, tá prestes a furar. E se ele fura, falta água no radiador e aí dá um problema sério no motor. Eu lavei o radiador, tá lavado a amassadeira, tá lavado, mas não tá aí, ó. Tá com produto, com tudo, não saiu a sujeira. A sujeira saiu, mas não desencardiu. Quando eu vi pro João, ele entendeu e a autora usou a troca amassada. Ele falou, não, pode trocar. Tá aqui o radiador novo, que eu vou mostrando pra vocês. Pra vocês olharem aqui, ó, a diferença entre o novo, certo, e o velho. Olha aí. Então a gente percebe aqui o seguinte. A gente percebe aqui uma a diferença na colmeia. Olha como é que essa colmeia tá livre. Vocês estão vendo como é que ela tá totalmente livre, ó? Claro. É novo, né, amassado? Colmeia, essas aletinhas no meio aí, ó. Essas aqui já estão todas amassadas devido ao uso. E lembra a cor da caixa que eu falei pra vocês? Compara aqui. Olha a cor dessa caixa e olha a cor daquela caixa ali, ó. Então tá totalmente ressecado aqui esse radiador. Tá prestes a furar de forma generalizada. E após uma revisão dessa, eu lavando o radiador, se ele vier a furar, complica, né? Aí o João falou, não, mostrei pra ele, falei, pode trocar. Vou colocar o radiador, é a marca que fornece pra Toyota. Perceba que é idêntico o radiador de qualidade. Vem bem embalado, como eu falo pra vocês, olha que caixa boa, o radiador devidamente protegido com essa ombreira de, essas ombreiras aqui de, de isopor, tá vendo, ó? Bem embalado, bem encaixado ali, ó. Então, na revisão, moçada, quando a gente descobriu aqui agora, com 250 mil, vamos optar pela troca do radiador de maneira preventiva. Eu falei pra ele, o radiador não tá vazando agora, mas é a alta probabilidade dele começar a vazar a poucos quilômetros adiante, ainda mais pelo fato de que a gente lavou ele. Que a gente lavou, aí você tira toda aquela, eu não sei o que acontece quando você lava o radiador e o furo em seguida. É um, desse alumínio aí, beleza? Então, radiador novo aqui na revisão do João, beleza, moçada? Olha aí, o bichão aí, ó. Top, né? Vamos com o radiador completável, e deixar esse serviço Top Gun. Hilux 2.5 Olha isso aqui. A gente deu uma talenta aqui, ó. Pintamos a buzina, pintou a fechadura, pintou essa travessa aqui, pintou aqui, tava tudo ferrujado, tá vendo aí o protocolo Águia? Olha o motor como que tá funcionando redondinho. Show de bola, né? Daqui a pouco a gente vai ver, escutar essa melodia. Aqui, ó, fazendo a higienização do ar-condicionado. Olha aí. dando a higienização do ar-condicionado. Então tá aqui, ó. Radiador novo no lugar, montado, aditivo. Olha que beleza, moçada. Olha que esse motor tá redondinho, ó. Daqui a pouco a gente escuta a melodia, vamos... Daqui a pouco a gente encerra a revisão e escuta essa melodia. Olha o radiador verde aí, ó. Tem boca, moçada. Chegou nessa quilometragem, troca. E aqui o que eu falo pra vocês, né? O que que é uma relação de confiança do cliente com o mecânico? Primeiro começou com o João, né? Lá atrás, há 12 anos, sei quantos anos atrás, esse episódio que eu contei dos 914 reais. Hoje eu mostrei pra ele e falei, olha, o radiador não tá furado, não tem nenhum defeito hoje. Mas a nossa experiência diz que ele está na iminência de dar problema. Aí o João entendeu, falou, não, pode trocar então. Trocou, moçada, radiador novo. Faça isso. Chegando nessa quilometragem aqui ou nesse estado, que às vezes alguns radiadores, dependendo da região que anda, ele resseca mais rápido. Então você faz o seguinte, chegou nesse ponto que eu mostrei, essas características, troca. Que tá na iminência de estourar o radiador. Beleza? É isso aí. Serviço Top Gun. Revisão brutal na Hilux 2.5 No Hilux do amigo, como é que é? O amigo da Hilux Prata. É ele mesmo, sabe? Olha aqui o cardan, vocês viram? Feito serviço de troca de cruzeta, né? Ó, cruzeta nova aqui. Cardan, vocês conhecem o protocolo águia de trabalho, né? Cardan lavado, pintado. Olha aí, tudo limpinho. Cruzeta nova aqui atrás também. Graxa azul. Graxa azul. No cardan dianteiro também foi feito troca de cruzeta. Olha aí. Cardan dianteiro, graxa azul. Cruzeta aqui também. Olha as coifas, que foram trocadas, as coifas. semi-eixo, daquele talento aqui no semi-eixo, ó. Desse lado, idem. Amortecedor de dianteiros. Aí, moço, olha que coisa interessante. Por isso que é sempre bom você ter confiança no seu mecânico. Nós fizemos orçamento pro... pro meu chará, né? E o Barbosa Neto. E aí, quando desmontou, o que que aconteceu? Surgiu essa bieleta pra trocar. Bieleta é essa aqui, Essa peça. Essa bieleta e aquele pivô superior ali também tava folgado. que no ato do orçamento não foi percebido. Quando desmonta, a gente percebe alguma coisa, certo? A gente trocou, tudo bem, 100%. O radiador também, ó, o radiador novo aqui. Olha aí, o radiador novo. Também não foi colocar no orçamento, porque não tinha vazamento, como eu expliquei. mas a gente chegou à conclusão que nessa quilometragem tá na hora daquela iminência de vazamento generalizado, certo? Peito de aço lavado, que é desmontado, pintado aqui, essa dor de peito de aço aí do protocolo águia. Show de bola, né? E aí, 100% amortecedores, mola lavada. Essa mola não é nova, tá? Essa mola foi lavada pra montar o amortecedor aí, ó. Olha aqui, isso aqui também, ó, lavou a mola e trocou a mola, colocou o amortecedor na mola lavada, certo? Muito bem. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pode baixar aí, milionário? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, moçada. Claro, vamos escutar a melodia, né? Vamos escutar a melodia desse motor 2.5, certo? E vamos, deixa eu mostrar pra vocês ali na parte de trás, ali. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. o interruptor da ré, ó. Aqui, tá vendo? Interruptor da ré, esse aqui é o interruptor da ré da camionete. Tá vendo que tá novinho? Então, tava queimado. Aí não estava engatando as luzes de ré. Você engatava a ré e não engatava a luz de ré. O que aconteceu? A gente foi e fez a revisão na parte elétrica dela. Netão, mas a gente faz parte elétrica aí não. Não é que a gente faz parte elétrica, não é isso. Não é que a gente faz a revisão na parte elétrica. A gente, a gente, essa parte de luzes, é, lâmpada de farol, lâmpada de farol de milha, fixação, limpeza de lente, a gente faz tudo aqui, moçada. Porque o carro tem que ser limpo, né? O carro tem que ser pronto daqui. Essa revisão mais leve de parte elétrica é feita aqui. Isso em todos os, todas as revisões brutais, a gente faz esse, tem esse protocolo de trabalho. Beleza? que não, entra aí na, entra na caminhonete aí, por favor. Olha só. O brake light também não estava funcionando. Ó, luz de, bem, ó lá, luz de freio, luz de freio. Ó lá, funcionando luz de freio, certo? Engata ré agora. Olha aí. Luz de ré também funcionando. E claro, vocês perceberam? Ó, a gente limpou as lentes da lanterna, limpou as lentes. Olha, as luzes todas funcionando, beleza? Revisão, brutal, protocolo águia. E aqui, abre pra nós aí, o capu. E aproveitamos aqui, ó, e demos uma revitalizada nessa grade dianteira. Olha como é que ficou. Lavamos bem lavadinha e deixamos ela no style, bem pretinha aí, ó. Vamos escutar a melodia, então? Vamos escutar a melodia do motor 2.5 da Railway. Lugou lá, milionário? Fazer um favor. Olha aí, o serviço pronto, fazamento corrigido, motor lavado. E a melodia, a melodia, é muita melodia. Moçada, vocês viram aí? O urro, o urro, o urro, desse motor 2.5. Moçada, o motor dígio tem esse urro selvagem, né? Alimalesco. Tem ou não tem? Tem, né? Beleza, gostaram desse vídeo aí? Então é isso aí, moçada. Cliente nosso de longa data, temos um histórico de confiança, um no outro, e eu não podia deixar de registrar esse momento aqui. Caminete pronto, foi uma revisão brutal, com uma baba de águia, bem no style, bem no capricho, beleza? Raílo 2.5, excelente caminete, eu dei a volta nela, moçada, impressionante, como ela está firme, durinha, não bate nada, responde, anda bem. Caminete revisada de 10 em 10 mil, moçada, aquele zelo, sabe? Ela sempre zelada, foi aquilo que eu mostrei para vocês no início do vídeo. A caminete está trabalhada, verdade, mas ela trabalha, mas é bem cuidada, entendeu? É bem cuidada, ela não fica assim num floquinho de agudão ou numa vitrine, não, ela trabalha, beleza? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da manutenção automotiva 4x4? Então você precisa se inscrever neste canal, sim, se inscreva neste canal e conheça a nossa história da águia automecânica 4x4 e fique por dentro de tudo o que envolve a manutenção automotiva dessas brutas diesel 4x4, diesel, gasolina, flex, não importa, caminhonete é aqui do BDA. Show de bola? Águia automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui lhe abraço! Antes de você ir embora, olha aí, lembra da buchinha folgada que eu mostrei pra vocês? Então, olha lá, buchinha nova no lugar. Se eu não mostrar essa arte aqui com a bucha nova, o Renato Michelini não vai dormir direito essa noite. Olha aí, moçada, tá vendo? Buchinha nova no lugar, é isso aí, beleza? Revisão brutal com baba de águia, e esses pequenos detalhezinhos a gente vai corrigindo, beleza? Agora sim, agora você pode ir embora, mas antes, se inscreve no canal e dá like no vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí